E aí galera, eu sou o Jair, estou aqui em Boituva, na Queda Livre Escola de Paraquedismo e vou fazer um salto com uma menina muito corajosa, essa menina é doida Mariana, é tranquila, deixa eu ver essa mãozinha aí, qual é a mãozinha se vem ver se está tranquila Está tremendo, está com friozinho na barriga já Não, a mão está tremendo, mas na barriga está de boa ainda De quem foi essa ideia doidona de saltar de paraquedas, foi de quem? Foi dele Esse é o mentor, ele que realizou tudo aí, jogar as meninas do avião Aniversário da Flavinha Parabéns Flavinha, aniversário, comemorar a carinha do avião E aí Flavinha, que jogou a minha garganta para você E aí E aí E aí E aí E aí Estamos alto. Estamos bem alto. É que ela é doce. Chega lá, tá? Para, por favor. Para, por favor. Aê! Está baixo ainda, né, Mãe? Vamos subir mais. Mãe, vai subir mais. Vamos subir mais. Vamos subir mais. Vamos subir mais. Vamos subir. Aê, Mari! Vai que fui! Olha aí! Te quero, Mariana! Caralho! Caralho! E aí, Marielle, a pessoa? É isso aí! Parabéns! Seja bem-vinda! Tchau, tchau!